MULHER Mulher, pétala frágil, flor que brilha todo dia Mulher, flor perfumada, amada Sensual Na beleza tens teu reino No saber toda a corda No amar tens o jeito supremo Governar Estrela divina Companheira eterna Mulher, oh mulher Natureza viva Sorriso menina Mulher, oh mulher Mulher, oh mulher Mulher, oh mulher Mulher, oh mulher És linda És linda Como o noicer do dia Formosa Como o anoitecer Suave Como o ar para respirar Mulher, oh mulher És a razão de viver Terna e amorosa Leve e carinhosa Leve e carinhosa De delícias queridas Pérola cristalina Terna e amorosa Leve e carinhosa Mulher, oh mulher Flor sem mistério Discreta No sorriso Do prazer Mulher, oh mulher 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 Levo, levo carinhosa Levo, levo carinhosa Levo carinhosa